Olá, tudo bem? Eu sou o Fabiano Radar de Brandão, sou médico otorrinolaringologista do Hospital Paulista, sou especialista em rinologia e otorrinopediatria. Estou aqui para falar um pouquinho dos tratamentos, das novidades em tratamentos de sinusite, tumores nasais e um pouquinho também das doenças na pediatria e em otorrinolaringologia. Bom, uma pergunta que acontece muito é, quando eu estou sentindo alguma coisa no nariz, obstrução, coriza, coceira, o que eu faço? O que eu deveria fazer se eu estou em casa, me preocupo ou não me preocupo? Quando você tem isso com recorrência ou sem melhora dos sintomas em cinco dias, o ideal é você procurar tratamento médico, principalmente um tratamento especializado. A princípio, a gente orienta a pessoa principalmente a lavar o nariz com soro fisiológico, fazer uma boa limpeza do nariz. A gente mora em uma cidade muito poluída. Em São Paulo, de cada três pessoas, duas vão ter rinite alerta. Ela vai causar obstrução, coriza, espirro, coceira, ardência, coceira nos olhos, pigarro, tosse, tem muita repercussão. A gente sempre preconiza, lave o nariz, lave o nariz, não está tendo controle, está muito desconfortável, procura um médico especialista, faz um tratamento adequado. Normalmente, as alergias é o primeiro passo para as infecções diárias aéreas superiores. Uma alergia persistente, maltratada, você com certeza vai ter mais sinusite, amidalite, otite, faringite, laringite, todas as ites que o pessoal costuma falar e que acabam incomodando e te levando ao pronto-socorro, que poderia tudo isso ser evitado. Isso tanto para criança como para adulto. Evitar a exposição a fatores irritantes e como em São Paulo praticamente isso é impossível, a gente fazer uma boa limpeza com soro fisiológico. Esse soro vai ser pingado, pode ser com seringa, pode ser com conta-gotas, tem o Lota que vem lá dos indianos, tem garrafinha, hoje em dia tem mil dispositivos, você entra na internet e vai ter mil jeitos de colocar o soro, mas o importante é que o soro passe por dentro do nariz. Uma coisa importante para a gente destacar, lembrando esse assunto das irritações do nariz, são as obstruções nasais crônicas que a gente pode ter. No adulto, isso pode ser um desvio de septo, uma doença mais séria, uma doença mais grave e a obstrução nasal, ela causa um incômodo tanto físico como muitas vezes psicológico na pessoa. Vai atrapalhar para dormir, vai atrapalhar para comer, diminuir rendimento físico e a gente tem alguns exames muito específicos. Temos um aqui, inclusive, que praticamente no estado todo só tem uso aqui no hospital, que seria a rinomanometria e rinomanometria acústica. São exames que vão comparar as pressões de entrada de ar e saída do ar pelo nariz e também como a área transversal, a área de tamanho das fossas nasais, pontuando exatamente onde está a obstrução. Isso a gente pode usar para síndrome do nariz vazio, para alterações de válvulas, que são deformidades externas, para desvios de septo, quando a gente tem dúvida no que está obstruindo o nariz do paciente. E a gente ainda complementa esses exames com uma tomografia, com uma nasofibroscopia. Por isso que é importante a gente procurar centros especializados, onde você tem todos esses exames, na sua mão, na mão da gente, e isso vai fazer um diagnóstico correto para quando você precisar fazer uma cirurgia correta e pontual do problema. Bom, falando nas crianças, primeiro a gente sempre tem que lembrar que eles não são um adulto em miniatura. Então as crianças, eles são muito acometidos por o que a gente chama de IVAs, infecção de vias aéreas superiores. Isso compreende gripe, resfriado, amidalite, dor de garganta, dor de ouvido, sinusites e outras infecções do trato respiratório superior. Isso acontece muito porque na criança eles estão ainda desenvolvendo um sistema imunológico e também eles estão com aquela exposição a novas bactérias, novos vírus, que a gente vai ter um maior número dessas infecções quando a criança está exposta na escola. Então ela recebe uma bactéria e um vírus que ela não está acostumada de um amiguinho e acaba, por exemplo, gerando uma autovacina. Ela vai produzir aí desses anticorpos. A gente pode dar como exemplo, numa criança entre 5 e 8 anos de idade, é normal ter até entre 8 e 12 infecções de vias aéreas superiores durante um ano. Justamente porque ela está ainda maturando o seu sistema imunológico e as alterações anatômicas peculiares da criança e que vão se modificando enquanto ela está crescendo e vai melhorando suas defesas. O diagnóstico, a gente não pode sempre fugir do que a medicina manda. História, uma história bem detalhada, perguntando sobre o passado dos pais, se eles já tiveram também doenças parecidas. A gente tem que saber do parto, da vacinação, se teve aleitamento materno, se ela é exposta a cigarro, se pai e mãe fumam, se tem gato, cachorro em casa, se ela tem alguma restrição alimentar. Isso é importantíssimo e já vai norteando mais ou menos as doenças que a gente vai imaginar que a criança possa ter. A segunda parte é um exame físico também detalhado, porque ela tem algumas, digamos, alterações anatômicas, mas ela vai ter algumas partes anatômicas bem diferentes do adulto e que podem também facilitar ter as infecções como, por exemplo, as de ouvido. Então, inicialmente, o principal seria a história, examinar bem essa criança e depois isso nortear quais exames a gente vai pedir. Para também não ficar submetendo a uma pessoa um monte de exames, a gente dá mais atenção ao exame do que a pessoa. Nos exames, muito assim, na otorrino, a gente pode dividir em partes. Audição, problemas de ouvido, a gente pode usar tomografia, exames de audição, audiometria, mitansiometria, bera e outros. Na parte de seios da face, nariz, garganta, a gente pode usar laringoscopia, nasofibroscopia, raio-x, tomografia. A gente tem muitos exames, mas isso depende de cada caso. Quando a gente consegue unir uma boa história, um bom exame físico e um exame complementar apropriado, aí a gente consegue individualizar o tratamento, a gente consegue fazer um tratamento específico para aquela pessoa e para aquela doença. A sinusite é uma doença de crianças e de adultos, mas ainda nos adultos, porque no adulto ela tem uma característica que pode ser crônica. Ainda mais morando em São Paulo, que é uma cidade muito poluída. Sinusite, ela é uma infecção dos seios da face. Os seios da face são espaços aéreos que a gente tem nos ossos da face. Ela é uma infecção que ocorre lá dentro, pode causar dor de cabeça, pode causar febre, tosse, mal-estar, isso na sua fase aguda. Se ela vai ficando por mais tempo, isso aí a gente pode começar a ter como ela ficar crônica. Quando ela fica crônica, normalmente você pode ter reagudizações do quadro da aguda, então voltar a ter dor de cabeça, secreção nasal purulenta, mal-álito, você pode ter alguns probleminhas mensais ou a cada dois, três meses. Essa seria a sinusite crônica. Quando a gente tem crianças, normalmente uma sinusite crônica, a gente tem que investigar muito bem a parte de alergias dela, alergia tanto alimentar como respiratória. Na criança a gente tem que ver se ela não tem uma hipertrofia de adenoide, que todo mundo chama de carne esponjosa. E o adulto aí já são alterações anatômicas dentro da cavidade nasal ou também outras patologias que a gente tem que investigar através de tomografia, nasofibroscopia, exames alérgicos e algumas outras doenças sistêmicas que podem também causar a sinusite crônica. Mas normalmente uma sinusite crônica a gente vai ter com uma complicação de uma sinusite aguda que ou por ser maltratada, digamos, medicamentosamente, ou não teve uma resolução, ou uma bactéria um pouco mais resistente, ou condição anatômica desfavorável, ela vai ficar crônica. Normalmente a sinusite crônica a gente tem que lançar a mão de tratamentos cirúrgicos, caso o tratamento clínico também não funcione por seis meses ou mais. A cirurgia da sinusite, ela teve um avanço a partir da década de 90. A gente começou a usar os endoscópios. Endoscópios são aparelhos, pequenas câmeras, lentes, que a gente tem na ponta de uma estrutura bem fina, que a gente conecta com uma TV, e vamos fazer a cirurgia por dentro do nariz. Então antigamente a gente tinha que fazer algumas incisões para ter acesso aos seios da face, e que hoje em dia é feita praticamente por vídeo cirurgia. A gente vai colocar esse aparelho dentro do nariz, normalmente isso é transmitido por uma tela, e você vai abrindo. Então virou uma cirurgia mais anatômica, mais reconstrutiva e mais conservadora. A recuperação muito mais rápida, a pessoa com cinco a sete dias já pode voltar a trabalhar, muito mais seguro e sem deformidade de face. Porque antigamente com os cortes que se podiam fazer para acesso, a gente podia ter algumas alterações na face da pessoa. Afundamentos, dificuldade de movimentação e outras coisinhas que podiam acontecer. Também a gente tem muitas outras novidades em medicamentos. A gente tem antibióticos cada vez melhores, cada vez mais fortes, com doses menores, com tempo menor de uso, em dose única diária. Tudo para a gente fazer com que o paciente tenha uma aderência melhor ao tratamento. A gente tem algumas medicações de uso local. A gente tem, foi muito bem comprovado atualmente, uso de soluções com soro fisiológico e algumas medicações que a gente coloca dentro desse soro para fazer uma lavagem de alto fluxo. A gente usa 240 ml para lavar o nariz por dia com uma medicação para isso atingir todos os seios da face, conseguir um controle melhor da sinusite. Tem uma categoria de medicação chamada imunobiológicos. Eles eram muito usados para asma, para doenças reumatológicas, que agora estão vindo para o otorrino com ótimos resultados. Eles inibem algumas secreções de substâncias que provocam o inchaço, o edema, formação de pólipo dentro do nariz. Com isso até se evitando muitas cirurgias. São medicações ainda que estão com alto custo, que ainda estão entrando no otorrino, mas que em breve já vamos ter. A gente tem alguns implantes de medicação que são de nanotecnologia. Eles vão liberando medicação lentamente lá dentro dos seios da face por até seis meses. Também ainda está sendo trazido para o Brasil. Então tem muita coisa que vai ser um plus no tratamento clínico. A gente vai ter uma melhora nesse tratamento, talvez tentando se evitar uma cirurgia. Por enquanto ainda, para a sinusite crônica, o tratamento número um ainda é cirúrgico. Os tumores do nariz e seios da face, em quase sua totalidade, são benignos. A grande maioria deles são benignos. Eles são principalmente os benignos pólipos. São muito frequentes, é uma doença bilateral, que vai também ter uma coisa que está muito na moda agora por causa do corona, que é a diminuição do olfato. Eles vão causar obstrução, dor de cabeça. Vamos ter os papilomas. O papiloma normalmente pode aparecer como uma verruga unilateral, entupir o nariz ou formar um tumor maior, que seria o papiloma invertido. A gente tem outros tipos de tumores benignos, nasões de fibroma e alguns outros, que vão principalmente acometer o nariz, mas unilateralmente, sem ser a polipose nasal, que a gente começa a pensar nela como uma complicação maior ainda da sinusite, mas dependendo de algumas características genéticas, mais são tumores benignos e esses outros não, são tumores propriamente ditos, não são doenças inflamatórias apenas. Os tumores benignos, eles também são tratados por via endoscópica. Hoje em dia, com esse tipo de cirurgia, a gente consegue fazer ressecções boas, amplas, diminuindo o risco de recidiva, sem alteração, deformação do rosto da pessoa. Então, foi um avanço muito grande. Isso aí depende muito do material, da condição que o hospital pode te dar, do material que a gente tem cirúrgico, para conseguir esses acessos com segurança, porque são áreas extremamente delicadas e que ficam ao lado de olho, embaixo do cérebro, que tem seus riscos sim, mas na mão de pessoas treinadas, elas são muito seguras, justamente por essa via que é da década de 90 em diante, a via preferencial para o tratamento desses tumores. Os malignos, eles praticamente compõem 0,3% de todos os tumores malignos do organismo. E o nariz e os seios da face são a localização em 8% das vezes dos tumores de face. Os tumores malignos normalmente também vão cursar com obstrução nasal, dor de cabeça, pode ter alteração visual, a gente tem um edema no olho, deformidade no rosto, sangramento nasal. E o tratamento deles também, a gente hoje em dia tem um avanço muito grande, além da parte técnica, na união das equipes. A gente pode fazer uma cirurgia em conjunto com o buco maxilo, com o crânio maxilo, com o neurocirurgião. E com isso, a gente fazer uma ressecção ampla, às vezes ainda usando o acesso externo, ou via combinada, que seria endoscópica com o acesso externo. E com isso, a gente fazer uma reconstrução no mesmo ato. Muitas vezes a gente tinha que reconstruir depois. Então, você ressecava o tumor, deixava um curativo e depois ia fazer a reconstrução. Com o osso de fíbula, com o material externo, para poder fechar essa região. Hoje em dia, já não. A gente consegue fazer isso e praticamente a pessoa sair com uma cicatriz em região de couro cabeludo, onde ninguém praticamente vai perceber. Então, é um avanço muito grande. A gente tem um maior conforto para o paciente, uma maior resolução do caso por esses acessos combinados, tanto externo como interno, e essa interação entre equipes. A parte otorrino normalmente vai compreender o que você tem dentro dos seios da face e dentro do nariz. A gente faz reconstruções, a gente consegue fazer acessos para tumores no cérebro, para neurocirurgião. Então, o avanço maior seria nessa parte material, acesso e a combinação de equipes. Otorrino, neurocirurgião, cirurgião crânio maxilofacial, bucomaxilofacial, para a gente conseguir um tratamento ótimo para o paciente. Música Música